Oi gente, hoje eu vou te ensinar a fazer carne louca, que é mais uma dessas receitas clássicas e deliciosas que eu adoro fazer por aqui. Quando eu era criança, não podia faltar carne louca em festinha infantil e por isso essa é uma receita que me traz lembranças muito gostosas. Eu sei que tem várias maneiras de fazer e cada um tem o seu jeito. Esse aqui é o meu que eu aprendi com a minha mãe e espero que vocês gostem. Antes da gente ir pra receita, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho com as notificações que é pra não perder mais nenhum vídeo. Vamos começar colocando um pouco de azeite em uma panela de pressão. Quando estiver quente, a gente refoga a carne até que ela comece a ficar corada. Como a gente vai cozinhar a carne na pressão por bastante tempo, não precisa se preocupar em selar a carne perfeitamente. É só ela perder a cor vermelha que tá no ponto. Ainda em relação a carne, eu sei que tem gente que gosta de fazer com lagarto. Aqui eu tô usando a sem e eu já fiz também com paleta e fica ótimo. Então, dentre esses três cortes, você pode escolher o que preferir que vai funcionar. Quando a carne estiver corada, junta meia cebola bem picada. Já pode temperar também com um pouco de sal e pimenta do reino. E refoga até que ela murche. Adiciona o alho e refoga por mais um minuto. Agora coloca a água até cobrir a carne e passar uns dois dedos. Tampa a panela e deixa cozinhar na pressão por 30 minutos, contados a partir do momento que a panela começar a chiar. Depois desse tempo, deixa a pressão sair completamente da panela. Quando você conseguir abrir a panela, a gente vai desfiar a carne. E aqui uma dica de preguiçoso. Ao invés de você tirar toda a carne da panela, desfiar com um garfo e devolver, você pode com uma colher mesmo ir amassando a carne nos cantos da panela. Ela vai estar tão bem cozida nessa hora que ela vai acabar se desmanchando. E quanto mais você mexer, mais desfiada ela fica. Agora vamos adicionar mais duas cebolas cortadas em meia lua, os pimentões em tiras, os tomates, as azeitonas, o extrato de tomate, porque se você não tiver, pode usar molho de tomate. Só que aí você vai usar duas latas ao invés de uma. A mostarda e um pouco de ketchup, que é pra ajudar a tirar a acidez do molho. Eu também gosto de colocar um pouquinho de páprica doce, mas isso é opcional. Mistura tudo. E se o seu molho estiver muito grosso, você pode adicionar um pouquinho de água. Acerta o sal e a pimenta do reino. Agora é só misturar tudo e deixar ferver em fogo baixo por pelo menos uns 25 minutos, mexendo de vez em quando, que é pra não grudar no fundo. Nesse tempo, o molho vai apurar e ficar ainda mais gostoso. E aí depois disso, é só finalizar com cheiro verde, servir e aproveitar. E aí E aí E aí E aí Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita e que ela traga boas lembranças pra vocês, assim como ela traz pra mim. E se gostou desse vídeo, não esquece, clica em gostei aqui embaixo, deixa seu comentário me dizendo o que você achou e compartilha esse vídeo com seus amigos, que isso me ajuda muito com o crescimento e divulgação aqui do canal. E se fizer essa receita, tira uma foto, posta lá no Instagram e me marca, que eu adoro ver quando vocês fazem as receitas daqui. Um beijo e até a próxima receita. Um beijo e até a próxima receita.